Desculpem ter vindo sem avisar. Eu preciso falar com você. A sós. Estou enfiando a carapuça até os pés. Eu não ia poder ficar mesmo. Eu preciso resolver um problema... Pessoal. Eu sei que você deve ter um monte de coisa para me falar. Aliás... A gente... Nós temos muitas coisas a dizer um ao outro, não é? O que eu tenho para falar é pouco. E não acredito que o que você tenha para me dizer vale a pena ser ouvido. Miguel... Eu sei que tudo o que aconteceu... Tudo o que eu fiz... Diferiu muito. Mas não é diferente comigo. Eu não quero que você me perdoe. Eu não quero que você me entenda. Eu só queria que você acreditasse que eu não sou esse monstro que você está imaginando. Não estou imaginando nada. Não preciso usar a minha imaginação porque a realidade já me surpreende. Miguel... Só vim te dizer que eu estou grato por você ter limpado a minha barra com o Pedro. Não esperava que isso pudesse acontecer. Mas... Como eu já te disse... Me acostumei com as suas atitudes tão contraditórias. Obrigado... Por ter sido honesta com o meu filho dessa vez. Nosso filho. Espera. Eu não quero que você me odeie. Eu não suporto que você me odeie. Existem muitas coisas que eu não suporto e sou obrigado a encarar. Esse seu casamento com o Rubinho. Se está Gostadinho. Se está fracando, querendo até um fim de semanaPCA. Ja... O asmai.